O Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional Dona Maria II é um prémio que visa premiar e celebrar o jovem talento na área da criação teatral em Portugal. Vai já na sua terceira edição, tendo os seus dois primeiros vencedores sido Sara Barros Leitão e Mário Coelho. Estamos muito ansiosos por, a 12 de outubro, anunciar o terceiro vencedor ou vencedora deste prémio que visa esta celebração do jovem talento. O Grupo AGEAS Portugal associou-se assim ao Teatro Nacional Dona Maria II, porque tem também um particular interesse na promoção dos jovens talentos, no sentido de, com uma componente pecuniária, criar uma capacidade de visibilizar aquilo que é a jovem criação teatral em momentos que muitas vezes são sensíveis e importantes na carreira destes jovens criadores, no sentido da sua inserção no mercado de trabalho, da sua visibilização e daquilo que será o prosseguimento das suas carreiras. Estamos assim muito expectantes para saber quem será o vencedor e ver-nos-emos aqui no teatro, no dia 12 de outubro. O Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional Dona Maria II é a expressão máxima daquilo que é a missão do Grupo AGEAS Portugal, que é proporcionar uma experiência emocional e relevante na vida das pessoas. Emocional e relevante na vida destes jovens, que escolheram as artes performativas para o seu percurso profissional. Emocional e relevante para nós, que os ouvimos, que os aplaudimos, que os reconhecemos e que damos visibilidade aos projetos, à arte, ao seu percurso. E esperamos que, com este prémio, incentivar também outros jovens a não desistirem e a acertarem que a arte e a cultura valem a pena. Para o Grupo AGEAS Portugal, é uma honra associar-nos ao Teatro Nacional Dona Maria II nesta missão de promover a cultura, de promover os jovens, de promover o talento. Portugal é um país cheio de talento e é bom que todos se unam em torno de quem quer promover este talento, junto ao público e junto aos demais. Legenda Adriana Zanotto